A Tchaia é diabética desde os 16 anos. Descobriu que tinha doença por acaso. Eu estava fazendo exames para a frustidão ligamentar, que é uma doença nas juntas, e nesses exames o médico viu que estava muito alterada a minha glicemia. E falou que era para deixar de lado um aumento, a outra coisa da frustidão, e começar a já me preocupar com a diabetes. Hoje ela faz o controle aplicando insulina três vezes ao dia. E fica atenta caso o organismo dê sinais de que algo não está legal. Mas nem sempre foi assim. A minha diabetes é uma doença muito silenciosa. Como eu não conheci, então para mim era uma coisa normal. Beber muita água, levantar muito de madrugada para ir no banheiro, que isso são sintomas da diabetes. É justamente nesse silêncio que mora o perigo. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que no Brasil, cerca de 46% das pessoas que apresentam a doença não sabem que são portadoras. No entanto, o número de casos quadriplicou nos últimos 30 anos. A gente associa esse aumento do número de casos de diabetes, principalmente ao número de diabetes do tipo 2, que estão associados à piora dos hábitos de vida das pessoas, ou seja, uma redução da atividade física, um aumento de consumo de alimentos industrializados, mais calóricos e, por consequência, sobrepeso e obesidade. A obesidade infantil também assusta. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, um terço das crianças entre 5 e 9 anos encontra-se acima do peso ideal. Por isso, o especialista alerta. Os pais também precisam incentivar os bons hábitos desde cedo. Uma boa introdução de alimentos saudáveis e escolhas adequadas de alimentos para as crianças vão fazer com que, no futuro, elas tenham uma saúde melhor. Existem outros tipos de diabetes. Um deles surge durante a gravidez e geralmente é temporário. Já o tipo 1 tem causa desconhecida. É o caso da Tchaia, que precisa da insulina diariamente. Em todas as situações, o importante é ir ao médico constantemente e ficar de olho nos sintomas que podem aparecer ou não. Urinar, sentir sede e fome excessivamente. Cansaço e fraqueza. Perda de peso notável e rápida. A dica é praticar atividade física regularmente e, claro, cuidar muito bem da alimentação. E, claro, a dica é 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 a